A gente vai voltar a falar agora sobre aeroportos, dessa vez com boa notícia. Se é que vai funcionar de fato, a gente vai precisar aguardar, porque o governo deve, enfim, lançar o programa Voa Brasil na próxima quarta-feira. O André Anelli vai trazer as informações pra gente agora. Anelli, quem entraria nessa primeira faixa, nesse primeiro grupo de contemplados pelo programa do governo federal? Pois é, Evandro, são basicamente dois grupos que entram nesse novo Voa Brasil, que é diferente do que o que foi prometido no ano passado. Agora, a iniciativa é dividida em duas partes, com a primeira oferecendo passagens aéreas de R$ 200,00 para aposentados do INSS sem limite de renda mensal. Já a segunda etapa, ainda sem previsão de ser lançada, deve beneficiar estudantes públicos federais inscritos no ProUni, o programa Universidade para Todos. As passagens oferecidas vão ser aquelas classificadas como ociosas pelas companhias aéreas, aquelas poltronas que não são vendidas por falta de demanda. Ainda não foram divulgados detalhes sobre questões como, por exemplo, a antecedência em que os beneficiários vão poder solicitar a passagem e para ter acesso às passagens aéreas mais baratas, o Ministério de Portos e Aeroportos deve lançar um site específico para esse Voa Brasil, esse site que deve ser acessado por meio do cadastro do gov.com.br. O usuário dentro do gov.com.br, ele deve ter o nível prata ou ouro, além de não ter viajado de avião no último ano. A gente relembra que o Voa Brasil vem sendo prometido desde o ano passado, quando foi anunciado pelo então ministro Márcio França, ele que hoje ocupa a pasta do empreendedorismo. A pasta de portos e aeroportos trocou de mão, quem assumiu foi Silvio Costa Filho, ele que tem agora priorizado o lançamento do programa e vem prometendo esse lançamento então para quarta-feira da semana que vem. Evandro. As informações, Andréa Nelly, deixa eu conversar rapidamente aqui com os nossos amigos comentaristas, Dora e Vilela, sobre essa proposta. Muita gente falou que essa proposta era meio nada a ver, de que maneira que isso seria operacionalizado, o governo primeiro falou sobre uma abrangência grande, depois foi reduzindo os grupos que teriam acesso, então nesse primeiro momento também idosos que não viajam um ano, estudantes do ProUni também poderiam participar. Vilela, você acha que dessa vez vai? Olha, eu tenho minhas dúvidas, viu? É algo que realmente surgiu logo no início, ainda com o Márcio França ministro. Pois é. Veio de uma ideia, de uma fala e a coisa acabou não se concretizando e o fato é que há uma falta de planejamento, há uma falta de objetivo. Primeiro se lançou a ideia, depois se começou a buscar formas de você colocar essa ideia de pé. e já se passou um ano e meio e até agora ninguém conseguiu fazer com que esse projeto seja edificado e ele se torne efetivo. Hoje em dia tem tanto requisito, tanto requisito para usar as possibilidades desse projeto que eu tenho minhas dúvidas sobre a efetividade, o benefício que ele possa trazer, inclusive para próprios outros setores, como economia e outros setores, como setores de economia, como turismo, como hotelaria e outros que poderiam ser beneficiados através desse programa. O que você acha, Dora? Eu acho que o Vilela foi no ponto, tá certo? É tanto requisito, é tanta dificuldade e evidentemente que as emprimeirosas vão ficar ao julgamento da empresa qual é o que tem demanda e o que não tem demanda. E aí como é que é? É na última hora que o que não foi vendido, como é que vai ser comercializado isso? Aí como é que você vai provar os tais requisitos, né? Aí você tem que estar lá com o atestado, aí aposentado, do INSS, eu sou estudante aqui inscrito no Prouni, em universidade pública. Sabe, eu acho que o Vilela foi no ponto isso. Como é que é a operação? Vai, ó, também não quero ser uma pessoa assim, uma descrente totalmente. Vai que tem uma fórmula mágica, né? Na quarta-feira quando for anunciado. Então, é super simples. Mas da maneira como está agora, eu acho que é tanta dificuldade para se aderir a isso, para você poder se candidatar a uma passagem de 200 reais, às duas da madrugada, então qual é o critério, né, para isso? Então, que eu também tenho muitas dúvidas sobre o alcance do benefício.